Eu tô pra fazer 12 barrinhas aqui, galerinha. Fala, galera! Beleza? Etena aqui na área. Então, galera, eu quero mostrar aqui pra vocês hoje como que funciona a invasão aleatória aqui no Ember Towers. É... eu já tô aqui no mapa, na Dungeon 3. Comprei o pergaminho aqui, ó. Na Dungeon 3. Então, galera, no dashboard fica mostrando ali também o horário que vai acontecer todos os eventos servidor. Então, é bom você ficar atento pra participar de todos, beleza? Beleza? É... esse aqui da invasão aleatória vai aparecer uma mensagem aqui no servidor pra todos. E a invasão está prestes a começar, beleza? Então, passa-se alguns minutos e a invasão é iniciada. Então, você se teleporta aqui pra... quando aparece a mensagem ali que vai ser iniciada, aparece já qual local vai ser. Então, a mensagem que apareceu aqui foi que ia ser iniciada na Dungeon 3, beleza? A Hidra Dourada foi adiru o mapa da Dungeon 3. Corre para defender. Então, agora, eles aparecem em vários locais aleatórios aqui, os mob, beleza? É a Hidra Dourada. Então, a gente vai dar uma volta aqui pra procurar. Tem um aqui... A gente tá bucado. Tá lotado de gente aqui, galera. Estão 24. Vamos ver se eu acho algum aqui pra mostrar pra vocês. E elas não tomam aí esses mob, galera. Elas não tomam dano mágico. Ou dano físico rápido. É um hit. E ela toma só. Ela só toma um, ó. Tá vendo? Vamos ver se eu consigo matar esse aqui sem ninguém aparecer. Estão 19. Vai vir um cara ali. Bora rápido. Morre, morre. Consegui pegar essa daqui. Ó, tem mais ali, ó. A gente tem que tentar ser rápido aqui, galera. Clicando pra ver se não aparece ninguém. Tem 14 ainda. Cada mob desse que a gente vai matando aqui, a gente troca uma essência, beleza? Depois que acabar o evento aqui, eu vou mostrar pra vocês onde a gente troca as essências. Vale a pena. Quanto de gold a gente vai ganhar? Fui sorte que eu peguei uma área aqui boa. Tá vazia aqui. O pessoal não veio muito pra esse lado. Falta 3, galera. Vê se eu acho. Ó. O cara vai vir aqui. Bora, mais uns 3 hits. Falta 2. Vamos pegar mais essa. Ninguém aparece. Falta 1. O último é o meu, hein? Deu bom, galera. Consegui pegar bastante. É... Depois eu vou mostrar ali pra vocês onde que a gente faz as trocas das essências, beleza? Consegui pegar 5 essências aqui, beleza? Deu até bom. Então agora eu vou mostrar pra vocês onde que a gente vai fazer as trocas. Então galera, é... Tô com a minha dashboard aqui aberta. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que funciona, beleza? Então aqui mostra todos os horários dos eventos que acontecem durante todo o dia no servidor. Então map boss, arena real. O que eu tô explicando aqui pra vocês hoje é da evasão aleatória, beleza? Como aconteceu um agora, dessa que eu tô gravando. Então a próxima vai acontecer em 3 horas e 49 minutos. Você pode ficar atento aqui acompanhando todos os eventos. O próximo evento vai ser o map boss N, depois a arena e a evasão, beleza? Então fica de olho nos eventos que vai acontecendo durante o dia aí do servidor. Pra você tá farmando teu gold aí, beleza? Fazer teu set, tuas armas. Então isso é uma boa oportunidade pra ajudar na evolução do teu personagem aí no servidor, beleza? Agora eu vou lá fazer a troca dessas essências. Então cada invasão que tem é aleatória. Então pode ser a essência de dungeon, a essência de submundo, do nipple, que é ali no gelo, ou do kefra, beleza? Cada essência em um local diferente que acontece aí. Então você vai participando de todas e vai farmando aí as essências pra depois fazer as trocas. Eu vou fazer a troca ali agora no cassino pra mostrar pra vocês. Vai precisar de lac também, beleza? Então vamos lá no cassino agora, vamos comprar a entrada aqui pro cassino. Comprar aqui a entrada em Azra, beleza? Vende ali no aqui, em Armia também. E aí eles botaram pra comprar aqui nesse NPC em Azra, que fica mais próximo. Então eu vou conviver aqui agora no NPC no cassino. Vamos apertar M aqui. E aqui a gente vai ver que tá localizado aqui no lado direito. O NPC de essência de craft, beleza? Então, aqui a gente pode craftar a chave, beleza? Pra abrir o baú de essência. Ou craftar pela barra de 10kk. E a gente vai precisar de 4 essências, uma de cada, beleza? 45 lacs. Então, recomendo que você junte bastante lacs pra poder fazer as trocas. E aqui, você pode comprar o baú. E vem aqui, faz o craft da chave. Aí a chave, você só vai precisar de 1 essência e mais 15 lacs. Faz o craft da chave. E abre um baú, beleza? É, eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou abrir... Comprar um baú. Vou abrir um baú e depois eu vou fazer tudo pelas barras de 10kk. Que pra mim, eu acho que vale mais a pena. É... Essência que eu tenho mais aqui é a de dungeon. Vou craftar essa aqui, beleza? Agora eu vou abrir um baú aqui. Então, nesse baú aqui, galera, vem mais é o que? É joia, rank, pedra do sábio, extração, beleza? Vamos ver o que que vai vir aqui. Veio outra essência de dungeon. Então, ficou... Era as puleiras. Acabei gastando com o lac. É... Então, vamos lá. Agora eu vou trocar pelas barras de gold. Que pra mim, vale muito mais a pena. Vai precisar de bastante lac. Eu tenho bastante essência aqui. Eu vou fazer a troca de todas. Vou juntar uns lacs ali. Vou trocar tudo. Pra gente fazer pelo gold, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos fazer as trocas tudo aqui. Prazer a essência. É... Já arrumei as lacs aqui. Eu tinha trocado duas. Então, prepara a lacs. Se você tiver muita coisa pra trocar. Se você tiver muita coisa pra trocar, vai precisar. Aqui eu tenho um pouco do kefra, né? Acabou as lacs. Eu ainda vou precisar de mais 80 lacs. Vai dar pra trocar. Tá? Tá bem com as minhas essências do kefra. Dá pra fazer 12 barrinhas aqui, galerinha. 12 barrinhas aqui. Agora vai dar 120. Tá? Então é isso, galera. Essa aqui é mais uma forma de fazer gold aqui no ember. Faça os eventos aí que tem durante o dia. Faz a lãzinha. Dropa... Dropa lac. Vai precisar de muita lac. Quase tudo no jogo precisa de lac. Então, minha recomendação é essa. Beleza? Espero que tenham gostado aí do vídeo. Tchau. 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 Tchau.